E onde nós estamos hoje, Rubiá? Nós estamos em Jabá, Marrocos. Eu sou o Hazi. Eu sou a Rubiá. E você está no... Morar na Gringa! Olha isso que lindo, gente! Eles vão fazer agora a troca da guarda aqui do... Onde fica os soldados e o cavalo? Tá trocando agora. Não é curiosidade da cidade, né? Que é muito limpo, muito bonito, viu, gente? Bem legal. Olá, olá, senhor. Tem os soldados aqui, tem que pedir permissão, né? Vai sair entrando sem falar oi. Né? Olha que legal, hein? Olha só! Enorme! Olha isso! Gigantesco! E aqui o Guia estava explicando que a torre começou aqui a construção, mas ela nunca foi terminada porque o rei morreu durante a construção dela. Coisas que acontecem, né? Coisa da vida. Morte e coisa da vida. Nossa, que horrível! Eggs! Nossa, que horrível! Música E Volubles é uma cidade romana de onde eles trouxeram esses materiais para construir essa parte aqui. E nesse mausoléu estão enterrados dois reis aqui do Marrocos Como eu não sei pronunciar direito o nome deles Eu vou deixar escrito aqui Lugar aqui é todo muito bonito, poxa, a gente está gostando bastante Muito bonito, nossa, que show de bola, cara Olha isso Nossa, que lindo, né, Ruth? Nossa, que jazim lindo, muito bem, cuidado, todo ornamentado, lindíssimo Olha, não esperava isso Olha que rosas mais lindas de todas as cores Realmente, hein, lindíssimo, hein, Rúbia? Lindo demais, gente Havá, hein? Surpreendeu E agora a gente está aqui na parte do riad Olha a cada área da água Esse machado aqui, olha E algumas roupas aqui, Berber Gente, você vai perceber o detalhe desses mosquetes São realmente muito bonitos E aqui, olha, eles têm roupa das mulheres Berberes Olha que legal Tem várias aqui Simplesmente demais E a gente está aqui no Casbah Que é como se fosse uma cidade, né, Rúbia? Uma cidade murada É, uma cidade murada aqui em Rabá No Marrocos Pô, gente, bem legal Por mais que a gente fale e repita Ainda não é suficiente para descrever o local E essa aqui é uma porta E essa casa, né, em si Ela tem uma história Então, assim, basicamente é um lugar abençoado E aqui você tem aqui um gato Está vendo? Um gato dourado Tem esse gato dourado ali na parede Então, a gente estava se perguntando Por que o pessoal aqui gosta tanto de gato, né? É porque, segundo a história que eles contam aqui É que essa região aqui Esse lugar foi todo cercado por portugueses E eles ficaram três meses cercando aqui Então, o pessoal começou a comer gato E manteve as tropas ainda comendo, né, vivas E depois, quando os portugueses foram embora Um gato, né, eles chamam aqui Eles colocaram aqui o Golden Cat Aqui, né Um gato escavou uma parte do chão E levou todo mundo a um lugar onde tinha ouro Então, eles dizem que o gato traz sorte, né? É uma lenda daqui Se é uma lenda que realmente é verdade Eu não sei, mas O que é interessante de se saber É Izabá é uma das cidades que raziam Mais gostamos de conhecer aqui no Marrocos, gente Ela é toda linda Toda limpa As ruas são amplas Fora que mistura a parte moderna Com essa parte histórica Que dá toda aquela magia na nossa viagem Olha quão grande é esse portão Gente, enorme Vou colocar uma fotinha aqui do lado Pra você ter uma noção E agora nós chegamos aqui Em Volubilis Que fica ao norte do Marrocos E Volubilis É uma escavação romana Que foi descoberta aqui E agora faz parte da Unesco Se não estiver enganada Vamos lá conhecer mais de pertinho E enquanto nós íamos nos encaminhando Para a cidade lá no alto De Volubilis Nós nos deparamos com essas flores brancas E elas espalhavam por todo o ambiente Um perfume mesmo muito agradável E por sinal O nome Volubilis Vem de uma dessas flores Que era assim Muito comum nessa região Naquela altura Que Volubilis foi construída E pra você que gosta de uma Ruína romana Aqui ó É o lugar E aqui tem até um fóssil ainda Daquela época romana E aqui tinham sacrifícios de animais Gente E essa parte aqui Da parte do fórum romano Nossa É muita história Contida nesse lugar Realmente estou impressionado Viu gente Que lugar bonito Não esperava ver isso no Marrocos E ali pra trás Os romanos chegaram aqui Pra conseguir colocar Como é que se chama Todas as Conseguir plantar as oliveiras Então Precisavam plantar ali Oliveira é onde faz óleo de azeite Eu ia falar óleo de oliva O azeite E as azeitonas Tudo isso daqui Tá bem protegido Tá gente Tem que ter essas cordas Aqui ó O povo não andar em cima E como a Rubio falou antes Isso daqui é protegido Pela Unesco Então Vamos lá Que tem mais uma parte legal Ali na frente Pra ver Uau gente Os romanos sabiam construir Olha Ele tem um arco Aqui Um arco Parecido com o arco do triunfo Gente Aqui Tem muito mesmo Dessas Dessas ruínas Dessas estruturas É bem legal Tô gostando Nossa Tem mais um monte aqui É tudo escavação Tá Escavações feitas Casa de colunas Dessas ruínas Saindo aqui Dessa casa Romora Gente Eu e o aze Ficamos imaginando Como é Que era Nessa época Com essas pedras Lindas Tudo gigante Com os mosaicos lá Vívidos Tudo funcionando O pessoal aqui Agricultando É assim Uma viagem Na história Mesmo Vale muito a pena Esse tipo de viagem Aqui É tipo um jardim de inverno Você tem aqui O jardimzinho Aqui ficava água Durante o verão Isso daqui Refrescava né Tipo a piscina Do pessoal Senta aqui Põe as pernas Tá vendo E dá até Dá até pra colocar Um vinho ali Pra dar uma geladinha Nele né Sensacional Sensacional mesmo Vou te falar Gostei demais Então se você Acha que um tour Desse daqui É algo que você Gostaria também De fazer Eu vou deixar o link Aqui na descrição Abaixo A gente comprou Ele através Do Get Your Guide Gente super seguro Você usa o seu cartão de crédito Já sai do Brasil Ou do país que você tiver Já com o teu ticket na mão Não tem galho Ainda tem um Se você não for cancelar Em cima da hora Se der qualquer problema Você pode cancelar Acho que tem 48 horas antes né Sim sim 48 horas antes Você pode cancelar Ainda recebe tudo de volta Sem nenhum prejuízo Então deixa o link Na descrição E vai lá Dá uma conferida Ver outros tours Que você possa fazer Que pode ser bem legal Se estiver vindo para o Marrocos Ou para qualquer outro lugar Checa lá O Get Your Guide E o que você acha Que é isso daqui Tem aqui O plano da estrutura Aqui toda Isso daqui É a mansão Dos trabalhadores Do Hércules É a casa dos trabalhadores Aqui ó Onde morava O pessoal pobre Ali onde a gente estava É o condomínio de luxo Aqui onde ficava A galera O proletário O trabalhador Chicoteado Mas era legal também É um lugar bom Eu acho que qualquer lugar Seria bom de morar aqui Desde que você não fosse um soldado Que fosse para a guerra Ó Legal Gente é muita ruína Mesmo 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 Não sei não Eu ainda não fui para Atenas Mas pelo que eu Andei pesquisando Parece que não tem tanta coisa Assim lá não Aqui parece que tem muito Muito mais E ali é a figura da medusa Você viu ali E ela é usada nas casas Para proteção Né Interessante E a estimativa É que nessa vila Trabalhadores aqui A gente tinha entre 12 A 15 mil pessoas Que viviam por aqui Algumas para o lado De dentro do muro Algumas para o lado de fora Só digo uma coisa Volubilis Bom Agora a gente parou Aqui na cidadezinha de Meknes E é a partir da cidade velha E nós vamos comer Né Rubia Vamos comer Vamos comer Aqui na cidade de Meknes 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 Vamos lá Ó as portas bonitas aqui Bem legal aqui também Viu Vamos lá Acho que já chegamos no restaurante Olha que lindo Mas só longe Mosquitos Assim como a gente viu lá no museu Bem legal Uma sopinha por aqui Bem Uma sopinha Que eles tomam aqui Tem um monte aqui Eu não sei Acho que são berinjelas E um monte de coisa smashed Ó Vou provar tudo isso aqui com pão Uma sopinha Minha sopinha e todas as entradas aqui Super gostosas Estressaram a minha rarissa Sempre trazem E aí preparada? Preparado Bora lá Isso é algo totalmente novo pra mim Ele tem o cheiro de canela Super grande Tem uma casquinha doce por fora Um canela Não tem o frango por dentro E aí? Nossa! E diferente? Diferente? Gostou? Carne é sempre bom Olha que legal Olha que legal pra vocês aí no Brasil que nunca viram esse aqui Aqui o açúcar é tudo em torrãozinho Tudo em quadradinho Aqui Assim não queima a mão A parte da borda não tem chá Embaixo é grosso Então Dá nada Aqui nunca viram servir em chá em xícara Chá serve nesse copinho aqui Olá Brasil 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 E welcome Welcome to Bequines Thank you Thank you Thank you very much Have a nice day Goodbye 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 Meknes Meknes E assim foi o nosso almoço aqui em Meknes Então vamos lá Chegamos aqui então no hotel em Fez Cidade de Fez no Marrocos Olha só Cara Mais um hotel super bonitinho Ó Duas camas Pra dormir bem mesmo Enorme O quarto é gigantesco Aqui a segunda cama Vou pegar o que já ligou o ar condicionado Aqui tem uma TV Um lugar pra trabalho Né Vou até Fazer alguma coisinha agora Vamos ver se tem vista Vamos ver Vamos ver se tem vista Nossa A vista pra rua Ó Tem uma poltroninha ali Bem legal É Um super espelho Gigantesco Aqui ó Espelhaço E aqui no Royal Mirage Hotel em Fez Tem um big banheiro Então Vamos lá ver Outro espelhão aqui ó Um bonito espelho Uma grande bancada aqui A parte aqui dos sanitários com as toalhas E Uma banheira Com chuveirinho ali Muito gostoso Raze Um banheiro maravilhoso E o vídeo de hoje fica por aqui E a gente vai voltar com mais Marrocos pra vocês Morar na Gringa